Recordar é viver diretamente aqui da dispersão do Nidos de Vila Maria, perdão. Estamos aqui com o Carnavalesco, Cristiano. Primeiramente, parabéns pelo desfile, Cristiano. Belo desfile, né? E contando a própria história. Aí é mais maravilhoso do que nunca, né? Já contamos a história do mundo todo e a gente agora resolve contar a nossa própria história. A gente cantou com mais identidade, com mais felicidade, com o coração aberto, para todo mundo entender que tem que respeitar a nossa história. São anos de glória que está aí, 69 anos de glória, num coração lapidado por esse tempo todo. Então podemos contar que volta no Cine das Campeãs? Lógico que voltamos, sem dúvida nenhuma. Vila Maria lá, disputando o campeonato. É a última de sábado? Com certeza. Parabéns novamente. Recordar é viver, porque aqui a melhor escola de samba é a sua.